Giro Dakar 2014, lendário motor 4M41 3.2, uma Triton Station Ego. Esta caminhonete a gente fez a avaliação dela para compra, uma avaliação pré-compra. O cliente trouxe aqui alguns exemplares e esse que a gente aprovou inteiro no momento da compra. Muito bom, muito boa caminhonete. Após a revisão pré-compra, ele fez a pós-compra conosco e sempre manteve a manutenção aqui com a gente. Troca de óleo, filtro, pastilha. Tudo que foi feito de serviço da caminhonete foi feito aqui na Águia Automecânica. E agora, cerca de dois anos após a aquisição da mesma, ele está colocando ela à venda. Então, portanto, neste dia que você está vendo este vídeo, se o valor estiver aí na descrição, é porque essa caminhonete está à venda ainda. Se o preço não estiver na descrição, é porque foi vendida. Beleza? Caminhonete de procedência, foi comprado com procedência, a caminhonete foi mantida aqui conosco, as manutenções, certo? Quatro pneus novos, semi-novos, baixíssima quilometragem, caminhonete de sete lugares, couro preto no interior, tem alguns detalhes de pintura, aqui eu abri o tanque para a gente mostrar para vocês. Todas as revisões da caminhonete foram feitas aqui, deve ter vídeo dela no canal, vídeo com manutenção. Ela está agora, neste exato momento, com 190 mil quilômetros rodados, ou seja, acabou de assentar os anéis. 190 mil, para este motor da Mitsubishi aqui, é mamão com açúcar, motor diesel, caminhonete de excelente procedência, dono cuidadoso, cliente da oficina. Este é o exemplar que você está olhando para comprar, esta caminhonete aqui. Mais informações, está o contato dele aí na decisão do vídeo, vai ser o contato dele e o valor. Eu estou fazendo uma gentileza, porque é um cliente antigo e amigo da oficina. Um detalhe na pintura, como eu falei, tem um detalhe aqui, certo? Vidros originais, vidro traseiro original, vidros laterais também, todos originais, certo? Isso indica que a caminhonete não sofreu nenhum acidente, indica, evidência. O parabriso eu já ensinei para vocês que é trocável, porque ele risca, bate pedra, enfim. Caminhonete com todos os adesivos, os selos de manutenção devidamente em seus lugares, faróis originais. Caminhonete famosa, caminhonete selada, estruturada, com procedência, documentação de dias, pessoas sérias que você pode depositar o dinheiro e vem buscar. Se você quiser comprar a caminhonete, você deposita e ela fica aqui. Eu fico de fiel depositário dela para você vir buscar a caminhonete, certo? Se ele autorizar, eu falo o histórico dos serviços que foram feitos aqui ao longo da vida dela. E você tem um excelente exemplar de Pajero Dakar 2014, com 190 mil quilômetros. Desde a pré-compra dela, foi realizado o serviço de manutenção aqui na Águia Automecânica de Sinop. Repito, eu não estou ganhando nada. Estou fazendo a gentileza para um cliente amigo de anunciar essa caminhonete. A única satisfação é que uma pessoa boa pegue uma caminhonete tão boa como essa aqui. Beleza, senhoras e senhores? Então, valor na descrição do vídeo. Contato do André na descrição do vídeo. Todas as informações estão na descrição do vídeo. E se o preço estiver ainda aí, é porque a gente está vendo. Se eu tirei o preço é porque foi vendida. Beleza? Primeiro anúncio aqui no canal BDA 4x4 no YouTube. É isso aí. Se inscreva no canal para mais serviços de manutenção na Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso. Águia Automecânica 4x4, Sinop do Mato Grosso.